Norte, na sexta-feira, sem pagode Na sexta-feira, na sexta-feira Pra seguir, eu vou sair e divertir Sem pagode, na sexta-feira Sem pagode, na sexta-feira Quero ficar um treino, sapatos, boas, boas Boa estreia, com tudo cheio e clave E no fim de semana, porta a cadeira Só não sai, na grandaia Segura na saga, vou embarazar as cadeiras Boca qualquer, no preto tem o cura de você Eu quero ver, eu quero ver Você é samba, só mantém a filha Vou mandar, vou mandar, vou mandar Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é 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 o Boa! 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 Jumai, o tanto o que eu quero agradecer. Sempre o meu amor. E aí, eu vou agradecer. Jumai, o tanto o meu amor. Obrigado. 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 Obrigado.